eu pagou mais uma gameplay torta não sei se você depois pra caramba novamente porque não sei eu vou ter que afastar aqui também um cara de jato então isso de hoje mas o início de hoje o vídeo de hoje vai ser praticamente esse o cara subindo o caça vai pegar o carro do carro no meu peão também que você pegou um fica na sua e vamos lá ninguém quer fazer casa e briga de casa com você vai isolados ai caramba o bicho tortou aqui o bicho está ruim caramba o bicho está ruim esse suporte peraí eu vou cair peraí vamos pra cá nossa como um carro está com um cabrão ali no mapa um avião ali meu deus o que eu fiz o bicho está vindo tem que gravar tudo mesmo tá bom cara ninguém quer fazer combate aéreo com você vai caçar o que faz não ninguém quer e é só ela sobe ó que está descendo uma veloura descendo é só porque você trouxa a gente vem aqui desce pega veloura é só sobe de novo tô vendo ele lá embaixo no nosso cinza voando não existe ou então você ficar aqui no seu pé segue segue subindo subindo também tá devagar subindo se eu ver o mapa aí a 14 mesmo já era não tem como arrumar aqui que ela tá vindo não desistiu desistiu um pouco eu não sei o que ele tá dizendo porque as vezes aí ó skyrored não sei que é isso então galera um gringo aqui me chamou de skyrored porque eu fugi dele ele caça porque tava arrumando minha câmera 1500 horas cadê o chat dele aqui ó aqui ó ele não consegue ver é claro né depois eu mostro depois eu mostro depois que eu mostro e amanhã se não consegue mostrar você em cara cara não suporta muito ruim não conseguiu do no chão parece que eu dou no chão mano na moral deixa eu ver se algum até atingiu surpresa que tô vendo o fio tá preso ela tá melhor assim vai soltar o fio aqui a hora de arrumar viu você viu só maluco na hora eu tô arrumando você vem fazer guerra comigo ó na hora que eu tô arrumando tá bom vamos lá vamos fazer guerra deixa eu pôr meu carregador aqui meu controle o bicho quer pegar aí ó vamos até lá vamos puxar ele pro outro caça vamos ficar no meio de dois caças vamos ficar no marco eu vou vim pra cá vamos ver quem vai se ele for em mim nós vamos fazer guerra com ele vamos lá vem ali será que ele caça vermelho que tá no lado direito ó que é eu tá vendo ó vou vim pra cá fazer desrodal tá ligado ah é hack ah não tá vendo entendi vai errar aqui é hack não tá bom amigo você relaxou já ai meu deus nova geração é porque o filho morreu na nova geração na moral eu fiquei com raiva e o cara me xingou porque eu tava saindo fugindo dele tá bem o cara só rouba e a dois também mano você viu o meu aviso meu aviso ele não avisa nada certo avisou que no meio estava em cima então até vou ter o esquema né você mano eu tô com raiva mano não sei se é raro vai caçar rápido na moral mano vai caçar o que fazer mano oh gringo do caramba vamos ver se ele ó encontramos um gringo que é br quer ver ó é o que deve ser um br mano vamos ver se for um gringo esse tem espírito de br porque primeiro gringo que eu tô achando que é chato vamos cadê vou colocar o nome dele mesmo aqui ó ó lá tá vendo esse tem espírito de br primeiro gringo que eu vejo chato vamos ver ó ó o npc ideia é touto mano ô 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 tô toī d slammed morra eu tô louco da seua pra ele morrer morreu ela viu ela mesmo ela viu matou mal pode ver matou eu e caiu no tempo como assim não tem como a polícia ou polícia tá bom de uma pessoa pronta a gente trabalha aí o que eu vou nascer aqui mano me diz pra que eu vou nascer aqui o outro da marca aqui ele pediu pra aparecer e tá aqui ó tá então na lista ainda conseguir letra noite não amanhece não amanhece faz 5 minutos amanhecer no final vídeo amanhece então simplesmente eu vou ali eu vou até chegar a não dá o cara já morreu já se mataram o cara o dia também sendo não parece tudo branco pra vocês e a porcaria do cara do jato não morreu mano e fiquei impressionado como o aviso do caça não me avisou na hora certa avisou quando o jato não explodiu né praticamente pois é esse 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 cara aí deve ser viciado tanto de jato ou então a conta dele de alguma coisa errada porque pelo amor de deus ou então foi o seguinte a estratégia bem pensada me xingou no chat me seguiu matou o cara depois de 3 de mim desligou o treguiado e com o canhão e chegou bem pertinho do treguiado aí no aviso não tinha mais jeito o que que é esse que é o red cara eu não sei ó olha aqui não dá pra agachar então que não tem outra desvantagem total e eu já morri pro cara assim de mão cheia né a mão não tem graça então simplesmente o vídeo foi esse beleza Eu to torcendo pra ficar do gato morrer Vou ir na Silva Então valeu, até a próxima Valeu, até a próxima e tchau